Olá, o turismo está em festa com a volta do maior evento da categoria aqui na capital Cuiabá. Seu nome, Fit Pantanal, uma feira de negócios repleta de oportunidades, palestras, artesanato, cultura, gastronomia e roteiros nos três biomas matogrossenses. Quer conhecer mais roteiros aqui em Mato Grosso? Então não saia daí! Está começando mais um Roteiros de Cá aqui na Fit Pantanal 2023. Mato Grosso Aqui no Mato Grosso foram lançados na Fit 2023 uma infinidade de roteiros para você aventureiro, ecoturista, que gosta de uma boa gastronomia e de novos lugares. É salutar a iniciativa da Fit Pantanal em promover e apresentar novos produtos e também de reposicionar produtos em rodadas de negócios. Isso significa que a valorização de um produto bem formatado, com uma interferência técnica no processo de modelagem, enquadrando o operacional e o comercial, dá o efeito mercadológico de sucesso. Isso é lucro, isso é impulsionar a micro e pequena empresa. Nesse sentido, a Fit tem sido uma bonita. Bom pessoal, chegou o momento da gente oferecer a vocês um passeio muito bacana em Cáceres. É um roteiro com 12 horas de atividade em pleno Pantanal. O passeio inicia às 6 da manhã no Cáceres de Cáceres. O barco pegará você e sua turma. Desceremos o Rio Paraguai 40 quilômetros até o Hotel Recanto do Dourado. O café da manhã será servido. Depois visitaremos algumas baías em busca da fauna. O Pantanal Três Rios Hotel é um outro destino onde visitamos. Eles possuem uma passarela Pantanal de cima para baixo. Depois entramos na embarcação novamente. Percorremos algumas baías e aí regressamos até o Recanto do Dourado. A comida, um tempero peculiar, a base de peixe e carnes. Depois do almoço, faremos uma trilha de 800 metros. Regressando a pousado, próximo passo, pescaria caipira com vara de bambu. Pequenos peixes são capturados. Subimos o Rio Paraguai, passamos em Bahia. Até encontrar o pôr do sol chegando no Cáceres de Cáceres. Estamos comercializando esse pacote aqui na FIT Pantanal 2023. E você consegue nos encontrar nas mídias sociais. A maior riqueza do livramento está ligada diretamente aos seus 293 anos de fundação. E produtos que vêm da agricultura familiar, como os doces, licores, rapaduras, queijos, que encantam a todos que os experimentam. Venha conhecer livramento. É isso aí. Turismo tem tudo isso. E tudo isso é nosso. Parabéns FIT Pantanal 2023. Um excelente evento, casa lotada, muito conhecimento, vários municípios participando. Grande abraço a todos e até o próximo programa. Parabéns FIT Pantanal 2023.